Senhor Presidente, Senhor Primeiro Ministro, Senhoras e Senhoras Membros do Governo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, caras concidadãs, caros concidadãos, um país com ambição é este o moto do programa do Governo que nos foi apresentado. Mas o debate de ontem não foi nada ambicioso. Passaram-se muitas horas neste hemiciclo a discutir a arrogância de uns e de outros, quem chantageia quem, quantos dias é que quem esteve no Governo, quem tem a culpa disto, quem tem a culpa daquilo, esta não é discussão para um país com ambição e não é a discussão do que o país precisa. Um país com ambição olha para o seu futuro, projeta-se no seu futuro e escolhe o caminho para lá chegar. Um país com ambição sabe que tem de contar com todos e de incluir todos. E Senhor Primeiro Ministro, não basta dizer que se quer dialogar com a oposição, é preciso de facto dialogar. E o diálogo faz-se falando. Incluir medidas avulsas de outros partidos no seu programa de Governo não é dialogar. Ainda por cima, nem sequer fomos informados disto previamente. E o levou ao ridículo de pôr o país inteiro num pad e paper pelo programa do Governo à procura de que medidas vinham de que partido. Um país com ambição precisa de ser ambicioso. E que ambição maior podemos ter para Portugal do que ser um país onde todas as pessoas se sintam livres, tenham vidas confortáveis, em conjunto com aqueles que mais amam ou se sintam realizadas com a oportunidade de realizar os seus sonhos, as suas ideias, com casas confortáveis e onde a comunidade fique cada vez mais forte. Não é o que este programa de Governo faz, muito pelo contrário. E vou dar dois exemplos. Este programa de Governo beneficia alguns, prejudicando muitos. Num país onde é gritante a desigualdade entre quem mais tem e quem menos tem, o Governo coloca a ambição no sítio errado. É o caso da anunciada descida do IRC de 21% para 15%. Sabemos que grande parte das empresas em Portugal não paga IRC e que a principal fatia de receita do IRC vem de um conjunto pequeno de empresas. Acreditam mesmo que dar esta borda fiscal a grandes empresas vai fomentar a inovação? Que vai melhorar as condições de vida? É que nem sequer condicionam a descida do IRC à melhoria dos salários ou das condições laborais dos trabalhadores. É apenas uma borda fiscal que vai diminuir a receita do Estado que poderia essa sim ser usada para apoiar as pequenas e médias empresas a inovar para investir na formação. E também na habitação, este programa do Governo tem a ambição no sítio errado. A ambição não é cumprir o direito constitucional à habitação deste Governo. Não é, apesar do que o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem, cumprir Abril. O problema dos preços da habitação em Portugal tem muitas origens e o Governo discorde de não resolver nenhuma delas, muito pelo contrário, agrava-as. A ambição não deveria ser que todas as pessoas pudessem morar numa casa confortável, perto do sítio onde trabalham, perto da escola dos seus filhos, perto dos seus amigos e família? Para o livre, esta deveria ser a ambição. Mas o Governo opta por abdicar da maior ferramenta que poderia ter para o garantir, que é a habitação pública, passando para as mãos do mercado e sítio de forma automática, imóveis e solos públicos. E quer alargar perímetros urbanos, flexibilizar ocupações do sol, requisitos construtivos. O que isto quer dizer é que reforçam a especulação imobiliária, fazendo com que os centros das cidades sejam cada vez mais para ricos e que a classe média e as pessoas com menores rendimentos sejam empurradas para longe para morar a dezenas ou centenas de quilómetros de onde trabalham, perdendo horas todos os dias em transportes. Que ambição é esta? Este não é o país que nós queremos. O país que o livre ambiciona e que quer construir é um país diferente e é um país possível. É um país da igualdade, da liberdade e da fraternidade que tanta falta nos faz. O Portugal do futuro é aquele que se compromete a erradicar a pobreza estrutural até ao final desta década. O país onde todas as pessoas têm tempo para si. E não entendemos por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a falta de vontade em continuar a experimentar a semana de quatro dias, quando os primeiros resultados mostram que a saúde mental dos trabalhadores melhorou, a conciliação com a vida familiar dos trabalhadores melhorou e até a produtividade aumentou. E são três objetivos que o Governo tem e que não quer continuar com a semana de quatro dias. O Portugal do futuro é o que sabe que o nosso património natural, a nossa biodiversidade, a nossa paisagem são as nossas maiores riquezas e que não são um negócio. Onde a transição energética é feita com as pessoas. É o país de todas as famílias e onde nenhuma criança pode ter medo de ir à escola. É o país onde os direitos das mulheres não são postos em causa e o país que sabe que o lugar da mulher é onde ela quiser. É um país onde os democratas dialogam entre si, excluindo quem quer destruir a democracia por dentro. E Sr. Primeiro-Ministro, continua a ser muito ambíguo sobre quem conta para governar. É o país também onde o voto de cada pessoa conta ao mesmo viva no litoral ou no interior. E por isso voltamos a lançar o desafio para que seja finalmente criado durante esta legislatura o círculo de compensação em Portugal. O livre cá está para construir este Portugal do futuro, agora desde a oposição e preparando a alternativa progressista e ecologista do que o país precisa, numa democracia que deve ser cada vez mais plural e onde o verdadeiro diálogo faça parte das práticas políticas. Um Portugal progressista e ecologista que sabe que tem um papel na União Europeia e na política internacional. Sr. Primeiro-Ministro, no seu programa do Governo reconhece que a solução dos dois Estados é a solução para o Médio Oriente. Mas para uma solução de dois Estados é preciso reconhecer ambos. Portugal vai então finalmente reconhecer o Estado da Palestina. Sr. Primeiro-Ministro, vai aliar-se a Pedro Sánchez para Portugal e Espanha e outros países o fazerem de forma conjunta. É tempo de o fazer. E este é o país que o livre ambiciona e pelo qual continuaremos a trabalhar, apresentando ideias e propostas muito concretas, como sempre fizemos, para melhorar a vida de todas as pessoas e para construir um novo modelo de desenvolvimento para Portugal, assente no conhecimento e na ecologia. A ambição deste Governo está no outro lado e de olhos postos no passado. E por isso o livre votará a favor das moções de rejeição apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, embora não acompanhando todos os seus pressupostos e por isso apresentaremos uma declaração de voto nesse sentido. E continuaremos, deste lugar da oposição, a preparar o momento em que uma esquerda plural, progressista e ecologista conquista a confiança do país para governar e para construir, sim, o Portugal de futuro. Muito obrigada. 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 Obrigada.